Se você pensa em me dominar, perder o seu tempo Nem mesmo se você junta um regimento Mas se não quer se aborrecer É melhor eu te dizer Não toque em mim e chega pra lá Sai fora daqui, eu quero passar Me deixa correr, senão vai ser virado Não toque em mim Eu não nasci pra viver, com o teu lado Dispenso tudo isso aqui, muito obrigado Não toque em mim e chega pra lá Sai fora daqui, eu quero passar Me deixa correr, senão vai ser pior Eu não desisto, vou até o fim Não toque em mim Não toque em mim